Chega junto para o Minuto Cubatão dessa quarta-feira. E essa daqui é para você que gosta de cozinhar ou vai ali na cozinha de uma forma curiosa, sem saber muito. Na próxima sexta e no próximo sábado, das 9h às 18h, Cubatão vai receber o curso de Cozinha Popular e Solidária com foco na Mata Atlântica. Mas como assim? O workshop tem como objetivo oferecer receitas utilizando plantas não convencionais, como o cambucir e o araçá, para assim você fazer um prato sustentável. As inscrições devem ser realizadas até amanhã de forma online. O curso será realizado no auditório do CEMED, que fica na Rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura Municipal de Cubatão, que é o cubatão sem o acento.sp.gov.br. Mas vai correndo, viu? Pois só são 40 vagas disponíveis para o curso. Até o próximo minuto!